Vambora. Tarkov é lindo, né mano? Patófico que veio de novo no Tarkov. Eu não vi o patch note, não li, não tive hoje muito tempo em casa, então eu não li. Mas, eu sei que tem arma lá. Ok, estamos aqui logo no meio do pico, meio conturbado, que ali às vezes rola umas tretinhas. Eu tô sem mira, velho. Eu queria ter colocado mira na minha arma, até porque eu tô com uma arma legal. Deixa eu ver onde eu saio. Outskirts, beleza. Outskirts eu posso passar pela cabana que eu quero ir. Single fire? Não, não, não tem single fire nessa arma, cara. Vai puxar cheio, né? Tá, beleza. Então vamos se concentrar. Vamos se pulando por aqui. Mano, faz tempo que eu não jogo Tarkov, mas tá rodando bem, velho. Tá rodando muito bem, muito bem. Estou, estou feliz. O ping tá lá em cima na C198, mas eles com certeza deram mais alguns retoques de otimização no jogo, né? Toda atualização eles deixam o jogo rodando mais lisinho, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Tem que ver se não mudou muita coisa, né? Tipo, spawn da missão que eu tô fazendo, por exemplo. Mas eu acho que não, eu acho que não ia mexer em detalhes assim, né? Dificultar isso aí, dificultaria o desenvolvimento da comunidade no game. Agora colocou um medidor de som ali no canto, aqui onde tá a minha câmera, que vocês não estão vendo. Mas tem um medidorzinho de som agora que fala se eu estou fazendo barulho ou não. Isso é legal, isso é legal, gostei. Mais um incremento legal. Bom, a gente precisa chegar, a cabana tá tipo ali, não tá? Se eu me recordo. Mano, tá bonito o jogo, tá rodando lisinho. Gente! Só quero saber de NBA. Me dê de jogar outro jogo, gente. Acho que amanhã tem NBA, depois de amanhã tem PES e algum dia essa semana tem Rainbow. Então, esses planos só podem mudar um pouquinho. E final de semana, devido a minha alta carga de estresse, eu vou me isolar um pouco da sociedade. Vou para o meio do mato, dar uma respirada, repensar um pouco na vida. Então, até domingo eu acho que tem live todo dia. E domingo aí eu vou dar um break, porque quando eu viajo, vou ficar uns 3, 4 dias fora aí. Dar uma sumidinha da internet. Mas até lá, vamos estourar no bandinho. Jogar muitos games. Ih, fudendo. Foi mentira ou não, né? No meio do mato, peraí. Vamos pegar um povo aqui nas pedras. Nas predas. Nas predas. Paca o cigarro. Olha esse pano aqui, né? Já não foi dessa vez, pessoal. No pendrive dessa vez. Então, vou. Vou caçar. Não tem pendrive. Vamos procurar inimigos. Aqui, se morrer também, dane-se. Se sobreviver, nice. Na real, eu precisava ruxar mais, né? Fazer isso aqui várias vezes até sair o pendrive. Mas, não tem pendrive? Então, caguei, viu? Vamos caçar uns bobão. Ou ser caçado, né? Como é que acontece? Ah, vou caçar um bobão. Pô, o bobão me caça. Não acontece com mais frequência do que eu gostaria que acontecesse. Provavelmente eu vou morrer, né? Porque, tipo, é a minha primeira run. Eu tô de AK, colete. É tudo pra morrer. Tomou uma bala só de escupeta na cabeça. And die, sabe? Mas... Ah, vamos arriscar. Tem problema, não. Tem problema, não. Ah, ali é um ponto legal de lutear, né? Talvez a gente descobriu que ele tinha uns NPC e tal. Mas tudo que eu... Era aqui, né, amor? Era por aqui, não era? Que uma vez eu matei um maluco de costas e tal. Vocês lembram? Quem tava naquela live? Não, não foi aqui não. Outro lugar. Acho que é engraçado. As caixas tão ficando muito abertas. Que estranho, né? Era uma caixa que já tava ali aberta? Eu não lembro, gente. Mas não tem problema. Não tinha uma vez que a gente tava, tipo, aqui. Aí tinha uma cabaninha. Aí eu troquei com uns caras. Maté uns malucos de costas e tal. Eu tenho muita impressão, mano. Mas a verdade é que eu acho que eu tô muito louco, mano. Pior que eu não matei ninguém, velho. Não, não faz sentido eu entrar e sair do mapa sem matar ninguém, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou voltar lá e vou me caçar. Opa. Eu tô sem cura, né? Eu tô sem cura, né? Gente. O bolso tá rotacionando mal pra mim. Mas eu tô no fone correto. Pronto. Vamos lá. Ouvir tiro, ouvir barulho, mas não... Essa aqui na minha mira tava alinhadinha na cabeça do cara, mano. Entendi essa não. Cara, sem capacete, eu tentei dar uma só, eu tentei dar o famoso headshot, mas não acertei não. Não é possível, mano. Aí deu um tiro no cu dele, vocês viram? A arma tá desalinhada. Pode isso, produção? A arma desalinhar? Não. Olha aí, o que é? Opa. 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 A gente vai circular e vai reabastecer a munição Daquele ali por enquanto A pressa pode ser necessária Vou só conferir A lanterna está desligada Para não chamar atenção Apesar de estar de dia, fica difícil ver a lanterna mesmo assim Estamos tranquilos, queridos Battle Royale, esse game não, Matheus Ele é um jogo Onde você entra no mapa E você tem que sair do mapa Você não necessariamente precisa matar ninguém Só que Se por acaso você morrer, você perde os seus itens Ele tem um inventário contínuo Então se você morrer, você perde os seus itens Matei, né? Era player isso aqui, pela movimentação Foi era player Olha, arma nova Essa é a arma nova, jovem Esse que eu posso pegar Deixa eu guardar esse aqui Vou pegar o colete dele Só que ele não tem munição da arma nova, é sério? Ah, sabia que tinha Bora Ai, rapaz Arma nova A Mosem Deixa eu me isolar um pouquinho aqui Porque foi meio que sorte achar ela Olha, é um rifle, velho Que legal Vou começar fazendo o seguinte Deixa eu descartar isso aqui Ah, eu deixei a doze lá no chão, né, mano? Pera, esse colete eu vou deixar ele aqui E vou dropar a minha arma por aqui também Pra não perder ela Aqui tá um lugar legal pra dropar Pronto Tô fazendo isso aqui porque essa arma tá assegurada Então, caso eu morra Depois os caras vêm aqui e recuperam a arma pra mim Certo? Tanto o colete quanto a arma O ideal era eu achar o corpo desse maluco de novo Porque eu deixei a escopeta ali no corpo dele Ih, garoto Muito bom Foi você, né? Que eu matei? Foi, moço Só que eu fui meio burro, moço E dropei a minha escopeta aleatoriamente aqui É isso que eu quero Nossa, meio cartucho Sério? Pera aí Dois Conferi Ela tá com quatro de cinco balas Por que não mais? Eita, tá Cada vez que eu aperto o R Ela recarrega um tiro É isso? Mas ela vai ficar só com cinco, velho Mas olha Se eu mirar com ela não é fácil, né, mano? Mas eu gostei do scope dela, velho Isso aqui já começa a deixar o jogo interessante, né, mano? Aumenta o mic, sério? Não é possível, mano Alô Alô, alô, alô Som, 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 som Ah Pronto Melhorou? Melhorou Espero Não, tá estourado agora Eu que não tinha que estar falando tão baixo Desculpa Agora eu acho que vai melhorar Deixa eu conferir Difícil enxergar com essa arma, hein, mano Inclusive eu vou andar com a escopeta Quando eu ver um alvo legal Eu vou testar ela A sniper Só de ter achado a arma nova Eu já tô feliz, mano Pra ser bem honesto Agora sim tá top Boa, molequês Boa, molequês É por isso que é gostoso aí Vocês dando feedback O tempo inteiro na live Porque aí eu evito de fazer caguês Vamos ver Sabe uma coisa que eu não vi o nível do cara que eu matei Vamos ver Sempre interessante Nível 23, mano Matava um cara high level aí E isso tem muita dificuldade, hein Gostei, gostei Tô feliz Só que agora eu queria testar a minha arma Minha arma nova Vamos morrer, dane-se Eu acho, inclusive, que ela vende, mano Eu nem sei Mas acho que é essa arma nova mesmo, né Pelo que eu lembro Que eu vi de imagens No Twitter do Escape from Tarkov Essa arma nova Ah, essa não, né A outra arma ali A snipinha E esse mapa aqui vai ser gostoso de testar Porque ele tem esse campão Vamos ver Sempre tem uns caras por aqui, velho Esses caras que ficam luteando uma serralheria, mano É que hoje o dia está tranquilo aqui No Escape from Tarkov Em dias mais movimentados E o bagulho fica louco Vocês viram que eu atirei Demorou pra aparecer alguém e tal Isso mostra que o dia está tranquilo Quando está movimentado Você fica o tempo inteiro Escutando tiro numa direção De outra Pans E hoje não é esse dia Cara, por aqui tem uma cabana, bicho Eu tenho quase certeza Eu queria muito achar ela, velho Aquele cara ali, inclusive Pelo equipamento dele Ele estava chicolete Mas é que eu muito diria Que ele só queria brincar de sniper mesmo Ele pegou a arminha Ele veio entrando correndo no mapa Ele queria, tipo Achar um spot rapidão E ficar camperando, tá ligado Só que aí ele deu muito azar, velho Que ele correu exatamente na minha direção Coitado, né, mano Que dó Que dó do cartá-formiguinha Pô, mas me deixa testar a arma Olha, olha Aquela cabana ali, eu acho Opa, ali, ó Rapaz É legal isso da arminha, hein, mano Caraca, bicho Foi uma só, velho Rapaz Ah, isso foi gostoso Não é fácil de dar uns quickscope e tal Você tem que ficar bem parado Tapar a respiração e tudo Mas divertido Não pode dizer que não foi, né, mano Estamos levando uma arminha porcaria Vamos levar duas, né Foi legal Foi legal O pessoal gostou Sentir apoio de vocês aí De que essa maneira Comer uma carninha E é aquilo Ouvemos Ouvemos Barulhinhos Ouvemos tiros Ai, ai Dei mole Olha uma mira aqui, velho Uma scope Que scope é essa? T-S-O Bom Independente de qual scope que é essa Já achei interessantíssimo Essa nossa run aqui Vou dar um effect E aí A gente continua caçado ou não? Vamos, né Não, não, não Não tô com carinho pelas armas, não É da hora ter pegar arma nova Mas eu acho que o bagulho aqui É mais da hora de usar arma nova, né, mano Essa cara suja de sangue, velho Tem algum comando pra limpar a cara de sangue? Eu não sei, irmão Eu tô todo ensanguentado Não tô dando pra enxergar, velho Isso aqui vai me atrapalhar Tô pensando em sair Por causa do sangue na cara Vocês acreditam? Não dá, não dá pra jogar assim, mano É muito ruim, velho Ah, e o Outskirts é o exit Com certeza Não é a saída condicional Tem mais 20 minutinhos de mapa A gente até poderia Dar uma explorada maior Mas não cabe mais item no meu inventário O bom argumento vai embora Qualquer coisa nem que eu volte aqui Eu só esvaziei a mochila E veio com a mão assim mesmo Uma escopeta e a snipinha nova Que eu gostei dela Né não? Essa escopa é de AK Não, a escopa eu acho que cabe em tudo Não cabe, mano Aquela ali, se não me engano Se eu colocar o adaptador Eu consigo colocar ela, por exemplo Numa SKS E aí eu vou ter uma sniper, né Não que nem essa aqui Porque a bala dessa aqui é É forte, mano O tiro é nervoso Aí eu vou sair também Sabe por quê? Porque eu não lembro de ter pego o suco Pô, eu peguei Peguei o suco também É aquilo Sai é a melhor opção Mas não que eu precise também No momento é uma boa opção É por aqui Outskirts, né Eu não lembro exatamente Eu devia ter aberto o mapa Meus queridos Mas é porque eu fui com a rua Do chat Chegando do paintball agora Inspirado pra curtir um Tarkov Aí sim, moleque Quem faz paintball de quarta-noite, meu parceiro? Tu é... Tu compete, ô... Igor E Fernando, obrigado pelas estrelas Rafael Costa, obrigado pelas estrelas Vocês são pessoas maravilhosas Essa arma é legal, mano Olha o TF4 limpa a cara, confia Aham